... pessoas que podem visualizar, conversar a respeito de situação de pênalti, de falta, outras circunstâncias que aconteceram durante o campeonato, aí fica a critério de vocês, sobre a observação e avaliação e crítica de vocês. Eu acho que isso fica para vocês. Eu aqui tenho que falar sobre futebol. Então o que que faltou? Faltou o gol no Grail, onde nós tínhamos uma partida com melhores oportunidades que o Grêmio. A gente não conseguiu concluir, não conseguiu fazer o placar. Hoje a gente fez um enfrentamento, uma estratégia que tiramos muito as situações que o Grêmio tem de jogo, de posse, e criamos as nossas oportunidades, criamos oportunidades também de fazer o nosso gol. Então eu acho que foi uma decisão parelha, uma decisão dura, disputada, que infelizmente hoje nós não conseguimos vencer nos pênaltis. Mas eu acho que a efetividade dessa produção que a gente teve, principalmente dentro do Beira Rio, que é onde foram oportunidades mais claras de fazer o placar, talvez se a gente tivesse conseguido e trazido para cá um placar em vantagem, que certamente poderia ser outro jogo. Mas isso tudo é teoria, né? Também você pode vir com uma vantagem dentro desse jogo aqui, não conseguir fazer uma partida consistente, de igual para igual, e o adversário conseguiu para cá. Mas eu acho que foi igual. Foi igual realmente a disputa, foi igual a de umas as partes, esse enfrentamento, e aí leva a decisão para os pênaltis. São detalhes que hoje não foram a nossa palavra. Ô Daê, aqui, aqui à direita, à esquerda, melhor dizendo, chamou atenção nesses dois clássicos, tanto no Beira Rio quanto na Arena, as poucas bolas em condições que chegaram para o Paulo Guerreiro finalizado. Qual a sua parcela de responsabilidade nisso? O que você planejou que acabou não dando certo para que esse jogador, que foi uma das grandes contratações do Inter nos últimos anos, ele não tivesse tantas oportunidades assim claras de marcar contra o Beira? Deixa eu só olhar para isso. Não, eu discordo de você. Eu acho que o Paulo foi, fez, buscou fazer todas as coisas que ele tem como característica, lutou muito, participou do jogo, dos dois jogos. Agora a gente tem que também olhar para o adversário. Os dois zagueiros do Grêmio fizeram dois enfrentamentos com o Paolo de altíssimo nível, tanto no Beira Rio quanto aqui, criaram muita dificuldade para que ele tivesse ações um pouco mais limpas. Mas toda a atenção que eles também deferiram ao Paolo criou oportunidades para que outros jogadores nossos pudessem ter a liberdade de criar, de finalizar, e foi isso que aconteceu no Beira Rio. Hoje o Paolo teve uma finalização de cabeça numa grande defesa do goleiro. No Beira Rio ele participou de uma ação ainda marcada, pressionada, conseguiu também numa outra grande defesa do goleiro. E o Paolo chamando a atenção, como ele chama, fazendo com que o adversário tenha essa concentração para dificultar as ações dele, sobra espaço para outros jogadores. No Nico, por exemplo, no Beira Rio, teve três situações. Hoje outros jogadores tiveram oportunidade de infiltração, de oportunidade de finalização. Então o Paolo vai dar esse volume, dar essa característica para o jogo, vai continuar nos ajudando muito, é um excepcional jogador. E claro que o Paolo agora, com a possibilidade, e com a sequência, o Paolo faz o terceiro ou quarto jogo dele, a gente não conseguiu nesse período também fazer nenhum tipo de treinamento para criar um mecanismo, para criar uma ação de movimento, mudar alguma ação, para que ainda há um refino dentro desse processo de conhecimento dos jogadores, em algum momento ele faz a parede para aproximar um pouco mais dele, e não só correr talvez em profundidade. Então são situações que você, agora, com o dia a dia, com a sequência, certamente esse refino vai melhorar, esse refino de entrosamento vai melhorar, e vai ter um crescimento ainda maior. Mas o que o Paolo fez até agora, a gente está muito satisfeito, e isso tudo que a gente precisa fazer, certamente a gente vai fazer a partir desse momento. A gente já tem mais um jogo importante semana que vem, já estamos classificados, mas queremos, como eu disse, são jogos fora de casa, para a gente fazer grandes partidas, buscar o resultado, porque as oitavas nós vamos ter que jogar uma partida fora de casa. Então isso tudo serve para que a gente cada vez fique mais maduro, mais forte, mais consistente, para a gente conseguir os nossos objetivos, que é passar de fase, classificar, e como eu disse a vocês e ao nosso torcedor, para que a gente brigue, não só cada jogo, a gente entregue tudo e busque a vitória até o final, mas que a gente possa, conquistando os nossos objetivos passo a passo, para conquistar uma taça ao nosso torcedor. Obrigado.